Mestre, o vento balançou meu barco, Mestre, estou à beira de um naufrágio, Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, Chego a crer que não estás me vendo, Lembro que estás logo ali, Na proa do meu mar com a dor de mim. Sei que não estou só, Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor, Só porque estás comigo eu posso clamar, Eu acredito que eu não vou naufragar, Só porque estás comigo eu posso clamar, Já tenho fé pra descansar, Nas ondas de um bravo mar, Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Sei que não estou só, Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor, Só porque estás comigo eu posso clamar, Eu acredito que eu não vou naufragar, Só porque estás comigo eu posso clamar, Já tenho fé pra descansar, Nas ondas de um bravo mar, Sim, eu posso clamar, Desce e vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar me obedece? Quem é este que opera e me nariz acontece? J carpalca noünde , Seus exemplos se provão다는 a vida 22 Seus exemplos se provam pra te adorar, Um presente que Deus enviou pra nos Senhor2 Eu tento se calar pra ouvir sua voz Posso clamar, eu acredito que eu não vou não tragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar, mas ontem pra fumar Se eu posso clamar, mestre vem me ajudar Eu acredito que eu não vou não tragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar, mas ontem pra fumar Se eu posso clamar, mestre vem me ajudar Vem me ajudar Se eu posso clamar, mestre vem me ajudar Se eu posso clamar, mestre vem me ajudar Se eu posso clamar, mestre vem me ajudar